e salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou trazer para vocês um programa mais um programa para gravar pendrive botado só que esse programa promete ajudar você a criar aquela pendrive para governar todas né ou seja dentro dessa pendrive com esse programinha lá você vai poder colocar várias vezes diferentes tá e diferentemente do iumi que eu já mostrei alguns vídeos atrás no canal embora não tenha mexido muito nele o iumi tinha um problema que com algumas distros linux não conseguia fazer funcionar muito bem ou muito fácil e quando colocava mais de uma iso windows ele só reconhecia uma também então esse programa promete resolver isso eu fiz alguns testes e funcionou muito bem pelo menos todos eles eles botaram como deveriam botar perfeitamente sem problema algum então eu pude escolher qual eu estava colocando ali qual estava botando ali tá também coloquei vários utilitários como o cd do ser gay stralek eu já consegui muita gente usar é trinity o ryan's boot supergrube isso aí são ferramentas um pouco antigas mas ainda tem algum programa ali que a gente pode usar no dia a dia né que pode facilitar o serviço da gente a e todas funcionaram muito bem eu não cheguei a instalar nenhum sistema operacional com ela tá eu vou deixar nos comentários eu fixar no topo a de acordo com que eu for instalando a alguns meus operacionais essa pendrive como ocorreu se foi tudo bem ou se não foi se teve algum problema tá por isso estou usando ela e não iumi eu só consegui fazer funcionar a instalação pro windows então uma vez que você instalou no windows você já pode reiniciar a marca lá ou passar por linux e da manutenção ou seja copiar as vezes para dentro vocês vão entender logo logo que eu quero dizer tá eu vou explicar direitinho na hora e um detalhe embora essa pendrive aqui é só de 8gb só vou usar para testar com vocês então vocês vão me ver colocando o windows aqui dentro principalmente o windows 10 é grande é eu vou colocar outras imagens menores de iso tá só para mostrar como se faz para gente ter uma noção beleza é eu usei outra pendrive para mim para o meu dia a dia uma 64gb tá eu aconselho vocês a pegar em pendrive grandes ou seja que caibam todas aquelas vezes que vocês querem colocar dentro então calcula aí que é a sua necessidade que você realmente precisa para poder saber qual o tamanho do seu pendrive talvez 64gb grande para você ou seja pequeno não sei tá e bom depois que você fez ela passa por linux se você quiser se você quiser continuar no windows e pode mandar bala só que os testes que eu fiz todos foram bons então bom vamos lá para ver como é que funciona bom vamos entrar no site easy to boot.com tá vai aparecer essa janelinha aqui você pode vir aqui selecionar tudo que eu não gosto de ficar dando conta é informação para os outros é o save e pronto não vai pegar muita informação sua não só um tanto bom estamos aqui no site na página do do programinha lá vamos ver aqui no cantinho downloads eu vou deixar para vocês a descrição do link aí o descrição do vídeo aí o link para download tá e vamos aqui é download easy to boot um não foi por aqui que eu baixei foi sim aqui então você pode vir aqui na primeira opção que é o Windows 810 installer tá eu recomendo que seja feito ela tem aqui um installer para 32 bits caso seja seu caso também é o resto aqui dizem que tem para linux tá eu linux e usuário xp eu sinceramente não acho que seria fácil viável usar isso aqui eu achei um pouquinho complicado pode ser só que eu não tenho conhecimento a galera então vamos vamos se nos mantermos no windows aqui vou clicar na primeira opção eu não vou baixar porque obviamente já tenho baixado né para a gente fazer o vídeo tá aqui para executar beleza você vai executar ele como administrador e ele vai abrir uma janelinha bonitinha que só o cão com a mãozinha de tudo né você vem próximo mano está lá ele está instalado já para falar a verdade aqui tá só extraindo os arquivos tá é eu acho que nesse caso ele vai extrair para a área de trabalho é é nesse outro nesse caso aqui meu ele extraiu para de trabalho aqui tá já tinha estrada ali mas tudo bem é essa mesma pasta aqui bom e aí ele abre a janelinha aqui primeiro coisa que a gente vai fazer aqui é selecionar aqui nosso pendrive correto tá muito cuidado aqui tá tirando um aviso o drive usb vai ser apagado então muito cuidado que você seleciona aqui eu só tenho essa mesmo então essa aqui são discos de giga tá e vai ficar aqui em make e2b drive ele vai te avisar de novo é que vai apagar certo acho que avisa mais uma vez se não me engano é avisa mais uma vez aqui ó as partes vão ser todas destruídas vai limpar o drive ok vou dar um ok aqui e ele vai passar para frente é não tem que fazer mais nada tá galera não é assim feito se fazer pode ficar tranquilo que é bem bem de boa não toque nas partes que vão abrir tá por enquanto deixa aí é vou fechar aqui para não atrapalhar a gente quando janelinha azul aqui e quando ela ficar verde no final do processo é vai estar pronto entre aspas a nossa pendrive tá é entre aspas porque bom pendrive vai estar a ponta vai faltar copiar as imagens é os risos para dentro dela então vamos falar mais um pouquinho aqui se demorar muito vou cortar o vídeo e venho para onde a conta que vai terminado pra gente continuar com o vídeo aí pronto terminou foi bem rápido viu tava azul ficou verdinho tá aqui pensando qualquer tecla para continuar vou apertar uma tecla e opa cancela e simplesmente vai fechar a pendrive tá um outro detalhe para quem quiser aí ó pode vir aqui colocar em português tá que o idioma que quiser também tanto faz eu só não fiz aqui porque na verdade a minha já está pronta em português então para mostrar para vocês vai estar em português é só selecionar o idioma que vocês querem aqui no canto beleza feito isso teoricamente está pronta a sua pendrive tá o que nós teremos que fazer agora é o seguinte vou abrir aqui dois dois explorers aqui vamos vir aqui tá vendo aqui que na minha pendrive de 8gb no caso foram criadas duas partições essa ptn aqui e essa é 2b ptn você não toca ela é pequena ela tem 11k né e você vai na partição tão grande que ficou aí que eu no meu caso 8gb né então vou abrir ela de cá beleza só mudei um lado aqui viu galera e vou vir aqui nessa pastinha isos beleza agora de cá eu só vou vir aqui e vou abrir ali uma uma pasta que eu tenho algumas isos dentro aqui estão bom é aqui dentro dessa pasta isos na pendrive temos várias 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 pastas diferentes então acontece o que você vai copiar cada tipo de iso imagem que você precisar para o lugar correto aqui dentro dessas pastas por exemplo aqui eu vou ter então deixa eu ver qual é o melhor menor é esse aqui no seguinte eu vou ter um linux aqui vou abrir a pasta do linux vou copiar o mint para dentro tá eu vou cancelar galera porque eu quero mostrar para vocês a minha já tá pronta e se você quiser então por exemplo o windows você vem aqui opa vem aqui em windows windows vamos lá windows tá vendo então olha só windows 7 windows 8 windows 10 windows visita não sei para que que os caras para um negócio desse server 2012 1619 windows server 2008 r2 beleza então eu quero copiar windows 10 eu venho aqui dentro da pasta Windows 10 Windows 10 e copio para cá lembrando não mexam na e nada que tá dentro da pendrive que você não sabe o que que serve deixa quietinho aí e uma outra dica o nome que a iso tiver vai ser o nome que vai aparecer no nosso menuzinho de boot tá então se você quiser mudar esse nome para deixar ele mais fácil de entender mais bonitinho ou etc e tal fiquem à vontade é um outro exemplo para fazer uma observação aqui eu comentei sobre o segue ou seria do estrelec né que é esse aqui ele é um em pé então você vai ver aqui um em pé você não vai em windows tá copia ele para cá é o tiritista vendo foi eu copiei o hires o norton a o supergrup e o system rescue trinity essas coisas todas eu copiei aqui para dentro de utilitista e basicamente só não não tem muito mais do que isso não tá terminando de copiar a imagem terminou de copiar você tem mais uma coisinha para fazer a dentro do diretório raiz aqui da da pasta né então vou voltar aqui lá do começo para vocês verem ficar perdidos dentro do diretório raiz depois de copiar as iso vocês vão ter esse make this drive contigo as botão direito executar como administrador ele vai sobre a janela aqui de novo vai ficar já bonitinho a fazer um monte de bagulhagem que virou aí pulou um monte de janela na página terminou tá pronto agora você pode tirar a sua pen drive do computador aqui né e tá pronto para fazer o que vocês quiserem vocês precisarem com ela aí eu vou agora voltar para a câmera para mostrar para vocês ela botando não tem para cá de captura a mostrar essa pen drive botando e algumas particularidades dela beleza bom tá aí botado tá a o nosso estudo pode ver o menu aí não vermelhão já selecionado nós temos aí nossas opções né é eu quis mostrar isso para vocês para o seguinte motivo a menos relação do windows a o linux aqui em cima o impé e utilitários quando você abrir qualquer um deles aqui e ele vai ficar ele sempre é cheio de escrever essas coisas na tela pode ficar tranquilo só para quem não tem muito conhecimento então estão aqui minhas isos tá você pode selecionar iso e tudo mais vou voltar para o menu principal a linux também da mesma maneira tá então o que eu vou fazer aqui ó tá vendo a debian carlinhos mint e tal nome que tal próprio iso então você pode nomear isso ficar mais bonitinho beleza isso que eu tava comentando com vocês é agora para o windows para fazer o boot do windows pelo menos a imagem que eu tenho e a imagem que eu tenho do windows 10 foi gerada com a própria ferramenta microsoft que você baixa no computador e ele monta o a iso não sei se ele usa uma característica que você no seu próprio sistema e etc e tal mas enfim é uma imagem oficial da microsoft feito para o próprio aplicativo deles tá windows 7 não mas vamos então aqui abrir windows 10 para vocês verem o que vai acontecer aqui que tem algumas particularidades aqui inclusive até achei mais rápido do que botar a própria imagem em si quando eu escolher a iso vai ter aqui de novo né uma outra chave para selecionar ela eu vou selecionar para entrar ele vai te dar essas opções aqui sobre chaves tá para você usar é o que eu escolhi aqui no caso foi pela primeira vez aqui nesse primeiro menu a opção 0 tá escolha a chave do produto padrão beleza e aí agora eu coloquei aqui a opção 4 é a chave do windows 10 mais profissional beleza e aí ele vai começar agora a ligar de verdade né a botar de verdade a imagem essa pergunta de agora é se você se ele detectou arquitetura dupla né 364 bits e ele tá perguntando você quer rodar 64 bits né você quer celular em 64 bits eu vou dar um yes aqui e continuar lembrando que essa arquitetura que detecta não é do processador do seu computador tá e sim do da sua imagem beleza creio tá eu tenho 99% de certeza disso aí então o fato é selecione o que você realmente precisa você pode pôr 64 pontos e se não coloque 32 bits pode ver que ele tá carregar alguma coisa tá mostrando ali 150 megas e 350 né no cantinho e a gente espera um pouquinho aí para ele poder terminar de carregar e ele vai agora começar a carregar a imagem do windows normalmente e daqui para frente é como formatar normal sem problema algum beleza da mesma maneira se eu ver aqui em linux tá e selecionar alguma imagem linux aqui vamos colocar por exemplo o ubuntu sei lá para botar ele vai mostrar aqui um monte de opção nesse momento simplesmente não façam nada porque ele tem um contador e vai carregar a opção padrão tá é só esperar um pouquinho que ele logo vai carregar eu testei com o debian e o ubuntu ele faz a mesma coisa você não faz nada ele funciona da mesma maneira tá não tem que outras imagens mas imagino creio que não vá mudar nada de uma imagem para outra então nesse caso do linux não tem que fazer nada somente esperar diferente do windows beleza e finalmente o que eu vou mostrar de teste para vocês aqui no caso do em pé não é alguma versão de windows em pé que você eu tenho no caso eu tenho só o seletor serviço é leve você vai selecionar ele vai ter aquele mesmo aquela mesma questão do linux beleza é só ficar quietinho esperar que o negócio funciona sozinho e ele já começa a botar o utilitário também no caso dos do estrelec aqui já é ele mesmo tá então daqui para a frente já tá também vamos dizer assim funcionando já é o próprio utilitário e é isso aí galera eu espero que tenha ajudado vocês espero que tenham gostado do vídeo aí espero que vocês curtam esse programa eu achei muito melhor que o ilume mais prático também e funciona aparentemente então melhor que ele também espero que tenham curtido isso aí galera e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha